E aí, galera! Beleza? Eu sou o Fosfalo Fatales, traz aqui pra vocês de volta ao game Dragon's Dogma. Vamos sair aqui, né? Já pra fazer as outras quests e ir pro caminho aí da floresta, né? Pra nossa exploração. Não é nem o mais salto de pesquisa de aventura longe da floresta, né? Deixe-o comigo, mestre. Vou pegar esse daqui, ó. Vou pegar no mapa. Vou olhar naquela região. Vamos ver a outra. Lugar desconhecido. Lugar também desconhecido. Mas aqui não mostra. Aqui também não mostra. Eu acho que é essa daqui que não mostra é toda noite, mano. Tenho quase certeza. Deixa eu pegar aqui. Ilha Witchwood. A Witchwood é na floresta. Vamos lá. Onde já é que por enquanto ele tá. Onde já é que por enquanto ele tá. O que é isso? O que é isso? Pense bem antes de atingir. Eu peguei o fogo, por favor! O melhor é que nós estivéssemos mais assistentes do que nunca. O Goblinzinho está aparecendo do nada ali. O que é isso? Vou dar uma focada em stamina, mano, no meu char. Ele é o mais seguro nas ruas. Talvez você encontre o fogo entre as ruas que litem este lugar. Uma quest. Deixa eu ver. Mapinha. Nem precisava ter entrado, né? Mas enfim. Vamos explorar naquela floresta lá que eu explorei... metade dela. Estou construído para manter os Goblins, eu deveria pensar. Este encampamento serve como um... Deixe-a! O que é isso? É isso. A gente vem para cá, ó. Para mim, vamos para Amster. O que é isso? O que é isso? Tem os Goblin aqui em cima lá. A Lua está procurando os Flaks! Nossa! Caramba! Ah não, eles não surgiram daqui Ele está morto Com paciência. Você tem que encontrar bandidos e cidadãos como peddlers, Master. Fique cuidado. Eu vou de uma vez. Aqui eu vou! Eu vou de uma vez. Eu vou de uma vez. Eu vou de uma vez. Por que você veio aqui? Isso é fácil. Eu estou indo para o lado. Tem vários bandidos, mano. Tem que matar eles. Tão tantos retornos, é difícil ver o que está em frente. Esse cenário é muito uma mudança. Eles estão armados, mestre. Vamos preencher. Nossa filha da hora. Não se faça. Tão Apple? Não se faça. Checo, quieta. Eu não vou fazer isso. Não. 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 Muito bem. Não. Não. Um grande hijo. ado por uma atriz humanira um pouco mais interna. Um grande homem feito mais como um monstro. Sempre um troço de tempo. Seguem essa rua e vamos chegar à Secretaria. Volte-se para a Secretaria. Você se recupera bem. Qualquer vez. Bandidos armados estão surgindo. A força humana pode atacar como qualquer monstro, se pressionado. A força humana pode atacar. A força humana pode atacar. A força humana pode atacar. Não tem jeito que a força humana pode atacar. Eles estão armados, mestre. Eu acho bem antes de atacar. A força humana pode atacar. Mas eles não estão expostos depois de uma grande ataque. Eles atacam com rápido sucesso. A força humana pode atacar. A força humana pode atacar. Eu digo isso para mim. O sininho. Boa Apple. Apple. Que maravilhoso. E tão rico em recursos. Segue na lata. Segue na lata. Segue na lata. E aí? Segue na lata. o sol é bom Eu vou restaurar a sua saúde. Espere-se. O que é que eles estão indo? Eles estão indo para o momento. Eles estão indo para o final. Proceda com atenção, mestre. Talvez há alunos em frente. Os bandidos armados estão surgindo. Ali, mestre! Alunos! Alunos! Tentam bem! Tentam bem que a estrela. A estrela é um aluno de os cabos. A estrela! A estrela! Eu faço o seu filho! A estrela! A estrela! Pronto! Tentam bem! Eu não estou a fazer a estrela! Não! Eu mantenho o avanço! Essa é a escada. É isso, a escada. Ai, caramba! Toma! O sanguinho básico. O sanguinho básico. O sanguinho básico. O sanguinho básico. Aferro, deixe seu piso! Esse é o seu objetivo. Eles, mestre! Vuelves! Não apenas ataca o sangue. O caminho da florestinha. Mapa. Posso chegar. A espécie cria o fogo! Você disse nada por isso, não é? Eu vou para o fogo, por favor! É tão lento, irmãos. Deixe-nos ir para o ar. A 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 ar. . A ar. A ar. Fique em frente, eu quero restaurar sua vida. Espere. O que é isso? Putz, está tudo nublado de novo. Caramba, eu tinha descoberto isso, mano. Beleza. Cuidado, não nos separamos do Kido. Não há caminho em frente, salvar o corso aqui. Isso é interessante. Chantinha. Eu vou pegar isso. Agora eu sei o que eles estão no meio da sua vida. Eu não sei se eles estão no meio da sua vida. Eu não sei se eles estão no meio da sua vida. E não nos separamos depois de ela, nós procuramos. Os vendedores estão sempre no meio da sua vida. Se você não quiser perder seu caminho. Bem, fecha, essa floresta. A árvore é um descoberto. Quase se fosse um modo de esconder o caminho de alta. Esse lugar me surpreende de aprender uma árvore dessa forma. Mas a árvore é a árvore mais alta. Está vendo? Já vim aqui. Estou vindo agora no rio direto. Continua na estrada para não se perder. Está vendo? Não precisa. Estou dando pra ver em cima. O que é isso? O monstro! Isso parece interessante. Ok. O que é que essa menina está fazendo aqui? Fala para mim. Fala para mim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Espartame o cachorro! P segura o cachorro! Depois! O cachorro ainda tem que afastar negativo? Eu vou pegar isso. Há uma idade desde que o rei... Há uma idade desde que o rei... O que é isso? Na verdade, eu não posso ser certaine que ela ainda mora aqui. Mesmo se nós encontrarmos o rei... Nós devemos manter. Tem que haver opções, algum tipo de peça. Eu estou acreditando! Parece legal! Kidin... Pedrinhas, Spider Venom... Opa, vou minerar! O que é isso? O que é isso? Não, não, não. Não, não. Só que por todos os problemas. Essa pão se sente bem confortável aqui. Mágeno ou anjos similares. Estão escondidos no ar. Aqui está bem. Não, não. Não, não. 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 Mas por todos os problemas... Esse pão se sente bem confortável aqui. Mágica ou ouça similares. para destruir e para que o escamei por cima aqui o mapa já dou longe e o caminho certo achou uma calça vou fazer aqui uma espadinha 215, 17 6% aumenta um pouco a defesa e aumenta ali embaixo vou usar ela vou usar ela combina com a minha camisa olha aquele caminho ali nossa sim, mestre a cara no chão a cara no chão a gente minha carinha bonita no chão isso vai restaurar um pouco de saúde uma cabaninha, velho faixa a cabaninha uma cabaninha será que era aqui que eu tinha que escoltar a mina? ah, achei a cabaninha dela caramba atravessar a floração das cegas para vocês poderem chegar até aqui me seguindo, vocês vão ter que fazer exatamente o que eu fiz o que é isso? 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 Não se preocupe da sua habilidade, este falcão, é como se... Você não me surpreende de aprender uma árvore deste tipo, que realmente levou uma dica. É uma pedra curiosa, não é? Não se preocupe. Eu descobri também que pode vender item direto do baú. Você vai passando lá na hora de vendê-la, você vai passando lá no depósito lá. Você vai ficar muito profundo, essa árvore. Este lugar tem muitos nomes, mas o Wichwood é o que mais ouviu. Não se preocupe. Deixe seus olhos claros e podemos encontrar passos em lugares inesperados. Cogumelos, Cogumelos, Cogumelos... Cara, é legal que eu estou com a pedra infinita de teleporte. Vamos lá conhecer a casa dela. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O turista, visitou 50 locais. Eu vou pegar isso. Isso parece interessante. Eu vou chegar aqui. Quer dizer... Eu vim chegar porque eu voltei, né? Está ficando a noite já. 3.500 Coins. Eita! Belezinha. Bota um negócio aqui. Beleza. Vamos lá completar um sequestr. Beleza. Vamos lá completar um sequestr. Isso parece interessante. Chegar na casa da mulher ainda quebrou tudo. Chegamos. Begando a sua perdão, mas nós procuramos a luta dessas cerdas. Oh? Selene. Uma grande mulher e idosa? Talvez você a poderia ter visto? Que perdoe? Você querت... sua irmã? Sua irmã? Então, sim. Onde podemos encontrar ela? Eu me perguntaria por sua ajuda em uma forma morta. Ela morreu. Ela morreu. Como todos devem ter. Ah. Então, você então. Você conhece o dragão? Você pode ler o palco de Wormspeak? O palco de Wormspeak? O grande me disse que a fé sabe. O dragão, o dragão, a verdade. Os que procuram a verdade fora da fé, são hereditistas. Então... Então a tua grande mãe disse que não é o dragão, que a fé pode deixar a tua. Sim. Então parece que devemos voltar à fé se teremos mais aprendermos. Você tem nosso agradecimento. Nós vamos deixar a tua paz para voltar à nossa cidade. Depois o Dudu vai embora, sim? Eu me sinto mais familiar com a vila do chefe. De alguma forma, nós estamos mudando. Podemos... De alguma forma, nós estávamos mudando. Vamos passar. Vamos passar. Ah, tem outra estradinha aqui, ó, pra cá. Bom, vamos lá. Estamos aqui na casa da bruxinha. Não tem nada mais pra pegar aqui. Tem um idol, bronze idol. Idol de bronze. E eu acho que tá à noite. E não amanhece. Ah, tá de brincadeira. Que eu só vi você, você vai correr pra esse lado aí. De noite ainda. Bom, deixa eu pegar minha lanterninha. E ao mesmo tempo, o sol. Eu vou ter que seguir essa doida, provavelmente. Onde essa mulher foi, cara? Onde essa mulher está indo? E eu não vim por aqui, não. Deixa eu ver. Aqui já é outro caminho. Ah, não vou errar pro nada. Saiu devagar. Saiu correndo igual uma doida. De noite ainda vai que aparece o fantasma aqui. O que é isso? Eu acho que eu vou passar um pouco pra... Deixa eu ver. Tô com 39, tô cheio. Materiais... Especial... Tem um negócio pesado aqui, cheio. Felicity. Levar um pouco do peso, mano. Tô pesadão. Novo... Ciclete. Marcano. Eu acho que eu não uso isso. Então vou dar pra Felicity. Perpentes e Felicity também. Vou começar a dividir... Opa! Tem um anelzinho ali. Tem um anelzinho. Tem um anelzinho. Tem que parar. Aumentar mais 17, velho. Olha lá. Aumentar... 17 ali do... Detalhes. Vou colocar aqui embaixo. Por enquanto tudo tranquilo. Temos que achar o... O bichinho pra... Eu vou pegar isso. Temos um túnel aqui. Onde será que eu vou sair? Trânsito. Nossa. Goblin! Deixem-se para mim, mestre. Sem harmômen. Deixem-se para o nosso ato. Temos triunfos. Foi um bom treinamento. Estrela em números, não é? Calma aí. Deixa eu ver isso aí. Mapa... Caramba! Essa aí aqui em cima. Rapaz, que da hora. Rapaz, que da hora. Olha o ventilador. Fecha a porta. Vou abrir a porta assim para o menos estar. E a cabeça de corpo. Goblin! Sai por aqui. Gostou do meu navio, né? Gostou do meu navio ali, né? Tá bom que eu já vou voltar pra cidade pra depositar esses ditos. Vai embora! O que é isso? Eu fiz isso! A fortaleza em números é uma razão que foi para a lata. Se eu conseguiria ser assim, eu mesmo. Plates de todos os tipos estão em uma sede de árvore. Como tantos filhos de árvore. Sem problemas deve vir a nossa responsabilidade. Acho que a mina veio para cá. Os vilares serão felizes de ver você em casa novamente, Arisa. Eu acho que é por aqui. O cara acha que nunca vem aqui. E aí. A Kina está dizendo que eu perdoe-a se ela estiver como você. Sempre, a maior parte do mal-parente. Eu me sinto mais familiar com a sua vida. Eu estou de volta em casa onde me resgataram. De volta para casa. Não, não quero água. Tem um scroll aqui. Olha aí. Está bem e paciente este lugar. Parece que a Kina mantém-a. De volta para casa. Você parece melhor do que antes. Deu trabalho. Mossorinha. Baldinho. Kit de limpeza completo. Temos aqui mais plantinhas. Uma cama para dormir. Vamos voltar para a vila e... Deixar um carinha leve de novo. Olha aqui. Olha aqui. Onde tem os campos? Não, não, não. Não, eu não tenho. Para ganhar. Eu sou uma cama para cá. Você está no meio da frente. Mas, sabe? Fique no meio na frente. o que é o que é minha casa minha vida e sim é minha casa eu não posso dormir eu tenho um hotel porque eu sou rica é fogo né casa do lado e aí pablo beleza já vendi tudo que tinha que vender vamos para a próxima quest agora acho que eu vou voltar direto lá pra pra cá porque aqui eu posso vir pra cá e tentar seguir esse caminho aqui ó já que a floresta eu já dei a volta completa eu posso tentar seguir esse caminho aqui e é isso que eu vou fazer eu preciso lembrar onde é que é o portão né aqui eu tô no caminho para o acampamento vamos lá olhar nas quests vamos lá eu acho que tá no itc vamos correr logo pra chegar lá eu vou ter eu vou ter Eu tenho que manter uma comissão e algumas novas ruas. Há pães ali entre as armadilhas. Se você desejar sua ajuda. O que será hoje? Ah, entrou uma nova aqui ó. Avançada se desfogaram. Ah, entrou uma avançada dessa daqui ó. 2700. Vou pegar ela e uso. Agora entrou essa. Minder. Jogar logo para longe. Plantin. Funcionando. Deixa eu ver o que temos aqui na passiva. Double Fault. Dagger, dagger. Como não estou muito focado em dagger, mas no arco, vou pegar essa coisa de arco só. Que eu já peguei. Então vou pegar ela mesmo. Vou pegar a evolução da... Da Six. E para ela entrou o que? Silêncio. Lindy. Ah, para ela está bom. Pronto. Opa. Vou colocar essa daqui para negociar mais facilmente para ele. Já está tudo. Tem Fault. Opa. 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 Deixa eu testar uma coisa aqui ó. Por exemplo. Opa. 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 Caramba. dentro dessa tenta é um rift nós podemos... você escolher qualquer que você goste o que será hoje? o que será hoje? o que será hoje? o que será hoje? você escolher? dentro dessa tenta é um rift nós podemos ver tem seu pego, qualquer que você goste o que será hoje? e amanheceu um rift vamos procurar umas festas mapinha vamos sair aqui pela direita vim parece que foi abandonado depois das hydras nós somos pessoas vagabondes nascido no mundo rift se desse para ter lá na cidade 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 deve ser bem mais fácil é 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 Esse encampamento serve como um bom prazo contra os monstros. Não tem problema chegar ao nosso cargo. A natureza está imprimida aqui. Quer saber onde está esse caminho? Um prazo com as sombras, para escutar todas as maneiras de mal. Estão preparados. Estou preparado. Estou preparado. O que mais você espera? Não faça isso. Eles estão abertos! Reflete com seu espelho! Estou preparado! Estou preparado! Estou preparado! O fogo funciona bem! Estou preparado! Estou preparado! Estou preparado! Estou preparado! Olha! Que da hora essa cena! Eles firmam 18, mano. Status. String 187, 126. 190. Ah! Agora não tem a pedra lá! Nós temos que encontrar bandidos e cegos como peddlers, mestre. Tenha cuidado. Tenha cuidado pelas caixas, enquanto caminhamos as paredes, mestre. Por aqui mesmo? Ah, é. Ah, é. Tão tantos twists, é difícil ver o que está atrás. Esse escenário tem bastante uma mudança. Tem uns bandidos aqui em cima? Bestade de rios. Olha que legal, os bandidos sumiram, cara. Resetaram ainda. Parece que essa rua não tem muito uso. Que bom! Maravilha! E é tão rico em recursos. Maravilha! A natureza está aqui em cima. É uma calma muito agradável. Tem água lá do outro lado. Olha os bandidos ali embaixo. Estrela para mim. 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 E aí E aí e aí e aí e aí o líder deles o que é isso? Ah, o cara é só atirar para todo mundo. Como ruínas, Venom! Acontece o ataque difícil. Estão armados, Master. Tome o ataque para o meu lado. Estou tomando o ataque para pelo meu lado. Tome o ataque para o meu lado. Estou ec 항상ando para o meu lado. Estraia tudo, pega todo o dinheiro. Vem aqui pessoal esse negocinho aí, vai. Três magos? Três magos e um meia-boca aí, ó. Witch Bean, Witch Bean. O negócio faz, curativos. Recupera a vida. Dá pra já gente. Ah, tem uma vida ali embaixo. Tem uma vila aqui. Eita! Pronto, toquei. Tem uma vila aqui. Recupera a vida todo mundo aí. Logo um bandido, logo de cara aqui. Aí tem outro caminho ali embaixo, tem outro pra lá. Vamos ver no mapinha como tá. Tá dando frutinho? Boa é, po. Bom, pelo menos é que não ataca, né? Ah, que engraçado. Aqueles são amigáveis. Terruns dos bandidos. Terruns of the Arts, você não esquece. A Vila dos Bandidos? Vamos falar com ele que leva essa banda. Vamos falar com o líder desse banda. Olha ele ali. Mal. 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 Tem um traidor que foi lá para... Tá, então vamos atrás do traidor. Vai ter outra decidir aqui, ó. Muitos passos, mestre. Este porto mantém muitos torrentes e torrentes. Muitos passos, mestre. Diga-se. Eu não vejo nenhum encontro. Vamos dar uma explorada aqui por enquanto, vai. Só para finalizar essa gameplay aqui. Vamos olhar nessas ruínas aqui em volta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mestre? Não apenas atacar, somente. Não faça o fogo. Tem todo o tempo que está chegando, velho. Não tem nada, Bernard. Não tem nada. A esposa ainda não vai. Pegue meu fogo! Foi uma fina. Fala, mestre. Nós temos triunfos. Vamos lá! Vamos lá! O que tivesse tido? O que mais você vai ter? O que mais vai ter? É muito legal! Aí, uma detetiva agora. É muito legal! O que é isso? Vou tirar o arqueiro verde agora. WhatsApp. Algumas horas. Opa! 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 Eles estão saindo! O que é isso? Ai, é isso que é isso? É isso que é isso Claro que eles estão mortos! Claro que eles estão mortos! Que diabos! Eu prefiro que eles estão mortos! Pense bem se eles estão mortos! Os atacos estão mortos! Estão mortos? Eu venho para o seu rescate tão rápido que vai levar. Eu vou restaurar sua saúde. Espere, isso parece interessante. Tem um Ciclope lá embaixo. Que legal! Tem um Ciclope lá embaixo. Estão mortos. Não se não, Ciclope! Eles estão mortos estão mortos. Eles estão mortos. Eles estão mortos. É o que o Ciclope tem gemaakt? Eles têm uma calada mais carefullyída. Ele está foatamente muito doído. Um doce 1 troco de cairn ganha. Os professores vão causar elas. Não! Já era! Achei outro Ciclope! Vem naquela parte do mapa. Pra quem quiser achar um novo Ciclope, vem aqui. Tem um Ciclope. Eu vou restaurar sua saúde. Espere, eu vou pegar isso. Deixem-me. Deixem-me. Pra lá fica. Tá o castelo. Aí embaixo tem um Ciclope. E um monte de bandido junto. Vamos matar mais que esses bandidos pra ganhar mais alguns níveis. Um XP no mínimo. Eles estão armados, mestre. Não tem nada a ver aqui. Dá um Save aqui. E ele fica com um Check Point. E ele fica com um Check Point. Um gigante, mestre. Rádios. Ciclope, meninos. É desarmado por agora. Um assalto já foi atacar ele lá. Os bandidos armados estão surgindo. Eles são menos expostos depois de uma grande estrada. Não apenas ataca por trás de você. Vamos lá. Um Os bandidos e semiram. O que é que ele está morto? Se não tem nada a ver aqui, vamos pressar. Oh, eu acabei de ver com isso. O que é isso? 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 Atenção! Você tem uma nova maneira de nos encontrar. Eu não vou deixar os inimigos contra os inimigos. Atenção! Agora, ataca! Matamos? Não! Atenção! 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 Vem para você, resgatá-los! Isso parece interessante. O que é isso? A fortaleza em números, não é? O que é isso? Se você perder seu caminho, você precisa consultar sua mapa. Eu vou pegar isso. Se você está cansado, resta. O que é isso? Deixe-nos dar aquele lugar um grande abraço. Matamos bandido tudinho e ainda matamos o Ciclope deles. Ali, só para completar o mapa. Um monte de peixe ali. 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 e deixou é pode não possam jogar foi pra eles sempre se recuperarem e nem se é um e aí e aí e aí e aí e aí Deixa eu ver o mapa aqui, deixa eu ver o mapa bonitinho, completinho, tá vendo? As bordinhas. Deixa eu ver assim. Vou voltar lá pro castelo. O acampamento, né? Acho que não é por aqui, não. Vou pegar o outro lado. Agora só falta só mais um ciclope pra poder... ...completar a quest aí, que tem que matar três. Tá, asquerou tanto. Ah, não foi a quest dele ainda, não? Mas beleza Completamos uma que não era dele Bom galera, então é isso aí Vou ficando por aqui, se gostou deixa aqui Like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito E até a próxima, valeu Fui